Rocha Robertinho, ex-Flamengo Cleo virando, boa bola, saiu o Valdir Não houve rebote, Reinaldo e Baltazar esperando para tentar conferir Nelsinho, boa bola para Paulo César O Alberto penetrou pela direita, ele bateu de esquerda, que bola Paulo César, uma excelente virada A defesa do Palmeiras ficou preocupada com dois ou três jogadores que penetravam Deixou Paulo César virar Leão olhou e para a sorte dele do Palmeiras a bola foi Borges com Baltazar Robertinho Robertinho cruzando, Reinaldo Pegou, soltou, Baltazar entrou e o atrou Marcou o escanteio Alguns jogadores do São Paulo ficaram parados Eu tive até a impressão de que o árbitro havia marcado alguma coisa, alguma irregularidade Mas não né Luiz Henrique, valia a jogada Valia, valia sim O Liss mandou a jogada seguir Os jogadores que pararam, não se sabe bem porquê Escanteio para Robertinho, bateu É, e o Valdir está falando né Valdir fica mais pela direita do gol Wagner subiu, desviou Baltazar Reinaldo E a bola passa O Palmeiras realmente está criando as grandes e maiores chances deste jogo até agora Ainda Aguinaldo O levantamento ali Bom toque Zé Sérgio, Paulo César Para fora Incrível gol perdido por Paulo César Meio gol foi dado por Zé Sérgio Faz Paulo César olhou, escolheu e chutou para fora Veja de novo Batendo bem aberto O Oscar subindo Na queda Wagner com Aguinaldo Virou Foi Renato, tentou penetrar Olha a chance, bateu Outro grande lance E a participação de Luiz Pereira foi muito importante também Renato ia ficando cara a cara com o Leão Que oportunidade Veja de novo Mas é preciso dizer que o gramado ele vai assentando à medida que os jogos vão sendo realizados Ele fica mesmo no início um pouco fofo Depois ele vai assentando O pessoal vai dando a necessário tratamento E a coisa vai melhorando muito Olha a sobra, Cléo batendo Que bomba do Cléo Procurava o canto esquerdo da meta de Valdir Pérez E essa aí da Batazar Não sei É uma opção do técnico Você está jogando fora de posição e está se sentindo prejudicado com isso ou não? Eu estou procurando colaborar com o treinador e com a equipe E isso está te atrapalhado? Olha, eu tenho procurado Dividir a posição ali com o Reinaldo pelo meio E eu acredito que os resultados têm sido muito positivos A equipe tem feito gols Olha o Carlos Alberto Borges Carlos Alberto Borges Baltazar explicava por que saiu Borges bateu de pé direito contra o canto esquerdo de Valdir Pérez Pode ser o último lance do jogo Ulisses Tavares da Silva Filho Termina o jogo no Pacaembu reaberto Um Palmeiras Carlos Alberto Borges Zero para o São Paulo Oh, Tassa e Leno Nonnes Tchau, tchau.